Estado de belos rios, vou contar pra quem nunca viu De beleza encantadora, carregada de emoção Belas praias no Araguaia e dunas no Jalapão Fervedouros que valem ouro, no outro canto não tem não Um lugar aconchegante, pôr do sol, aqui é brilhante, tem mistério e minerais Araras, aquarelas, vermelhas, rua amarela, cachoeiras e animais Exaltamos a cultura, a tradição é moldura que sempre será lembrada Tem no nosso cerrado o rei do artesanato, o nosso capim dourado Tocantins, que me faz poeta, Tocantins, estado lendário Aqui tem aldeia, aqui tem quilombolas guardando nossa história Tocantins, que me faz poeta, Tocantins, estado lendário Aqui tem aldeia, aqui tem quilombolas guardando nossa história Tocantins Música